A cerveja está me à lua, até ao dia maior, que dá as velas por cima, quem nos vê é piso nas lágrimas. A paz é chefe como esta, a festa é salgada e doce, por mais que seja poder, que esteja a festa é piso nas ruas, que dá as velas por cima, quem nos vê é piso nas ruas. A paz é que os olhos da paz, para o sorrir, que a alegria, que o Deus abraça, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos. A paz é que os olhos da paz, para o sorrir, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos. A paz é que os olhos da paz, para o sorrir, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, que a luz do dia mais por um dos seus velhos, Amém. Amém. Amém.